Vilmar Pereira, divulgações, oponência do Corpo de Dias Jurei que em 30 minutos ia te esquecer Pensei que não gostava tanto de você E eu estava certo com toda razão Então, notei um vazio imenso ao te ver sair Fiquei a noite inteira sem poder dormir A casa foi tomada pela solidão Quando a gente ama não quer ofender Briga manda embora sem saber porquê Uma história linda a gente joga ao chão Sei que não sofreria a nenhum momento Você tomou conta do meu pensamento Saiu da cabeça e foi pro coração E aí Eu que não bebia, bebi Eu que não sofria, sofri Eu que não chorava, chorei E aí Foi que eu não sentia, senti Eu que não perdia, perdi Eu que não ligava, liguei E eu quero mandar um abraço ao meu parceiro Josimar Souza da Rádio Web Mix Muito obrigado, meu parceiro Quando a gente ama não quer ofender Briga manda embora sem saber porquê Uma história linda a gente joga ao chão Eu sei que não sofreria a nenhum momento Você tomou conta do meu pensamento Saiu da cabeça e foi pro coração E aí Eu que não bebia, bebi Eu que não sofria, sofri Eu que não chorava, chorei E aí Eu que não sentia, senti Eu que não perdia, perdi Eu que não ligava, liguei E aí Eu que não bebia, bebi Eu que não ligava, liguei Eu que não tinha, assim Eu que não tenho Estou vivendo por viver, eu não quero te perder Nós dois temos uma história Sei que fui errado sem limite, mago ele eu admito Mas eu quero o seu perdão Você levou minha alegria, meu sorriso hoje em dia Brilhar sem você é incapaz A mesa de barro gêmeo lá, no estado que me encontro Só você pra me tirar Ei, seu olhar está dizendo, eu até te compreendo Mas não posso perdoar Ei, diz que tudo isso é mentira Isso é só uma prova, nada vai nos separar Abre essa porta, me aceite de volta, deixa eu me redimir Tá tudo errado, tá complicado Quero você aqui Pra aguentar a dor e não ter meu amor Tantinho de mim Está tão difícil, você é meu vício Não posso te perder Alô, Regione, muito obrigado pelo apoio com o Edilson Rocha Aquele abraço Estou vivendo por viver Eu não quero te perder Nós dois temos uma história Sei que fui errado sem limite, mago ele eu admito Mas eu quero o seu perdão Você elevou minha alegria Meu sorriso hoje em dia Brilhar sem você é incapaz A mesa de barro gêmeo lá, no estado que me encontro Só você pra me tirar Ei, seu olhar está dizendo, eu até te compreendo Mas não posso perdoar Ele diz que tudo isso é mentira Isso é só uma prova, nada vai nos separar Abre essa porta, me aceite de volta Deixa eu me redimir Tá tudo errado, tá complicado Quero você aqui Pra aguentar a dor E não ter meu amor Pertinho de mim Está tão difícil Você é meu vício Não posso te perder Abre essa porta Me aceite de volta Deixa eu me redimir Tá tudo errado Tá complicado Quero você aqui Quero você aqui Pra aguentar a dor E não ter meu amor Pertinho de mim Está tão difícil Você é meu vício Não posso te perder Bacana pessoal Edilson Edilson Rocha O baixinho apaixonado Isso aí Novamente por aqui É muita seresta Muito brega Hoje é só 15 minutinhos Hein pessoal Mas Já atingiu a pontuação Nós vamos pra carreta Nova carreta Que ele já tem uma aqui Nós vamos fazer nova carreta Numa live Tá bom Às 19 horas Todo dia Com nossos amigos do Chat Love Edilson Rocha É Trava língua Edilson Rocha O baixinho apaixonado Vai ter uma carreta Vai ter uma carreta na live Com mais de duas horas Até duas horas E aqui hoje É só 15 minutos Então bora lá Sucesso Edilson Rocha E todos nossos amigos Um abraço Chat Love Seu beijo é coisa de louco Mas todo cuidado é pouco Não quero ser feito de bobo De novo Machucado por outros amores Coração calejado de medo Aprendeu as cinco regras Do desapego Não atenda de primeiro Aquela ligação Seu me envene é sexta-feira Sem dar satisfação Em caso de ciúme Não assume E as velhas da mesa Esquece e não pode acender Se escaparam Eu te amo sem querer Assando o plano B Não vou mais fazer Parece falar difícil fazer Planejei deu tudo errado Tô apaixonado Por você Faz falar difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Deu amnésia Acabei de esquecer José Malves Construções Muito obrigado Seu beijo é coisa de louco Mas todo cuidado é pouco Não quero ser feito de bobo De novo Machucado por outros amores Coração calejado de medo Aprendeu as cinco regras Do desapego Não atenda de primeira Aquela ligação Se eu me engano Se eu me engano é sexta-feira Sem dar satisfação Em caso de ciúme Não assume E as velhas da mesa Esquece e não pode acender Se escaparam Eu te amo sem querer Assando o plano B Não vou mais Faz falar difícil fazer Planejei deu tudo errado Tô apaixonado Por você Faz falar difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Deu amnésia Acabei de esquecer Faz falar difícil fazer Planejei deu tudo errado Tô apaixonado Tô apaixonado Por você Faz falar difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Deu amnésia Acabei de esquecer Seu beijo é coisa de louco Mas todo cuidado é pouco Não quero ser feito de bobo De novo Naquela casa Onde fui feliz um dia Há muito tempo Dela foi mandada embora Despedaçado Destruído E humilhado Vejam amigo A situação que estou agora Não quis saber Onde eu ia morar Tô por aí Não tenho lar Não tenho abrigo Passou as noites Pelos bares e calçadas Vejam amigos O que ela fez comigo A minha vida Tornou-se sem sentido Viver sem ela Estou morrendo A cada dia Que triste sorte Foi a minha Meu amigo Amei demais Um coração Muito bandido Que pouco a pouco Acabou com a minha vida Me diga agora O que essa mulher merece Tô no inferno Veja o que estou passando O tal destino Foi cruel demais Mas comigo Pois era ela Quem devia estar pagando Tudo que ela desejou Tá conseguindo Um outro homem Comemora essa derrota E eu aqui Estou morrendo A cada dia O meu caminho Só tem ida E não tem volta Panificadora Brasília Quero agradecer Pelo apoio Do meu amigo Ezequiel Aquele abraço Meu parceiro E diga agora O que essa mulher Me herança Tô no inferno Veja o que estou passando O tal destino Foi cruel demais Mas comigo Pois era ela Quem devia estar pagando Tudo que ela desejou Tá conseguindo Um outro homem Comemora essa derrota E eu aqui Estou morrendo A cada dia O meu caminho Só tem ida E não tem volta Música Quero te falar uma coisa, que já não cabe em meu coração Até que enfim, nasceu pra mim, uma paixão Acho que não é mais segredo, porque o meu olhar já entregou Até que enfim, nasceu pra mim, um grande amor Não saia nunca mais do meu abraço, não deixe meu corpo sem cobrir Em todas as manhãs da minha vida, eu prometo estar aqui Não deixe minha boca sem teu beijo, não se perca de mim na multidão Sem o teu amor viando o meu destino, eu me chamo solidão Ah, meu grande amor, meu doce amor, musa preferida Ah, raio de luz, iluminou toda a minha vida Ah, meu grande amor, meu doce amor, musa preferida Ah, raio de luz, o nosso amor é pra toda a vida E é que eu quero agradecer pelo apoio do meu amigo O meu parceiro, é o The The Class Chama a minha banda Não saia nunca mais do meu abraço Não deixe meu corpo sem cobrir Em todas as manhãs da minha vida, eu prometo estar aqui Não deixe minha boca sem teu beijo, não se perca de mim na multidão Sem o teu amor viando o meu destino, eu me chamo solidão Ah, meu grande amor, meu doce amor, musa preferida Ah, raio de luz, iluminou toda a minha vida Ah, meu grande amor, meu doce amor, musa preferida Ah, raio de luz, o nosso amor é pra toda a vida Ah, meu grande amor, meu doce amor, musa preferida Ah, raio de luz, iluminou toda a minha vida Ah, raio de luz, o nosso amor é pra toda a vida Alô, galerinha da Salina do Santo Antônio Aqui vai um abraço do Edilson Rocha Bacana, pessoal, Edilson Rocha, Celeste, Brega, o baixinho apaixonado Estamos aguardando fazer aquela carretona na live, hein, pessoal Os nossos amigos do Chat Love, sucesso a todos Tchau, tchau